Com esse aumento gigantesco dos processos digitais, é necessário as empresas se adaptarem. E a primeira adaptação que as empresas têm que fazer é entender o risco associado a fazer negócios em mídia digital. Todo negócio em mídia digital está suscetível a um ataque cibernético. Entender quais são os tipos de ataques, entender o impacto que isso pode trazer para a marca. Entender que o volume de negócios que você vai ter que atender pode ser multiplicado de uma hora para outra só pelo fato dele não ser mais físico, dele ser digital. Entender que a abrangência do seu negócio, o alcance que você vai ter com os seus clientes, passa instantaneamente a ser muito maior. Eu vou voltar no exemplo do médico. Um médico que tinha um consultório em São Paulo, como regra geral, não tem clientes no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. Ou o volume desses clientes pode ser muito pequeno. Pessoas que inicialmente estavam dispostas a viajar para fazer uma consulta. no modelo digital, ninguém precisa sair de casa. Então, você passa a ser capaz de atender um público que você antes não era capaz de atender. Então, entender as consequências dessa transformação digital é o primeiro passo para você fazer isso de forma segura. E uma vez que você tem entendido os impactos desse tipo de transformação no seu negócio, isso é importante. Os impactos não são comuns para todo mundo. Cada linha de negócio tem impactos diferentes. Quais são as informações sensíveis com as quais eu lido? Onde eu estou armazenando essas informações? Se essas informações vazarem de alguma forma, que tipo de prejuízo isso pode causar para mim, para o meu negócio e para o meu cliente? Então, essa compreensão é fundamental. E uma vez que você tenha conseguido mapear isso, é possível definir um plano de ataque, definir um roadmap e uma estratégia para que você faça a migração do seu negócio, do físico para o digital, de forma segura, de forma estruturada. Para a Lidicon, qual é o status hoje de maturidade de transformação digital no Brasil? Olha, eu diria que, usando o que eu acabei de falar, eu diria que o status de maturidade ainda é baixo. E o status de maturidade é baixo porque essa análise de impactos que você precisa fazer, ela depende de conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico no mercado, ele é raro. Esse é um problema que também não acontece só no Brasil, esse é um fato mundial e que está sendo alertado pela indústria há anos. Então, o que eu estou dizendo não é novidade para ninguém deste segmento. A necessidade de profissionais de segurança cibernética é muito maior no mundo hoje do que a disponibilidade desse tipo de profissional. E isso acontece porque demora para você capacitar um profissional em segurança. Os assuntos, embora a gente esteja falando aqui que são assuntos que todo mundo conhece, que estão sendo divulgados, mas quando você entra no detalhe de segurança cibernética, o assunto é extremamente técnico e mesmo para os profissionais técnicos é um assunto bastante indigesto, vamos falar assim. Então, a quantidade de profissionais no mercado que tem know-how suficiente para entender e para avaliar e para trabalhar com segurança cibernética tende a ser muito pequeno. Isso acaba levando as empresas a terem um nível de maturidade muito pequeno. Então, como regra geral, o que a gente encontra, inclusive nos nossos clientes, é um nível de maturidade que não é alto. É óbvio que para tudo existem exceções, mas temos clientes com nível de maturidade gigantesco, extremamente especializados, equipes internas muito boas, mas isso não é uma verdade em geral. A grande maioria dos nossos clientes tem nível baixo de maturidade e é o que a gente encontra no mercado.